Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, tendo novidade, eu venho aqui informar e comunicar a vocês. E por falar em novidade, nesse momento eu fui informado que essa marca estará disponibilizando já já para vocês. Atualização com melhorias e eles trouxeram muitas melhorias mesmo que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive, se você tiver esse modelo que a gente vai apresentar, eu vou deixar o link fixado no comentário. É só você entrar na seção de comentário desse vídeo, vai estar lá para você baixar e atualizar o seu aparelho, combinado? Então é isso, se você chegou agora, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos, satisfação. Eu me chamo Marcos Bahia, diariamente mantendo vocês bem informados e atualizados com tudo o que acontece no mundo dos alternativos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, clica no botãozinho inscrever aí abaixo, ative o sininho das notificações, deixa aquele like maroto para nós, para fortalecer o nosso conteúdo, que é muito importante aí o seu like. Comenta o que você achou dessa atualização, que é importante a gente ter esse feedback de vocês também, tá bom? Bom, eu sei que você ficou ansioso para saber que a atualização é essa, então confira lá. Bom, meus amigos, acaba de sair a atualização aí para o Sportbox One. Esse aparelho recebeu a atualização agora há pouco, hoje dia 21 de março, tá? Com grandes melhorias, eles trouxeram aí grandes melhorias que eu vou mostrar agora para vocês. Olha lá, atualização do Sportbox One. O que é que essa atualização trouxe de grandes melhorias para vocês? Inclusão aí do TP que estava faltando na anterior, eles incluíram agora o TP que estava faltando na versão anterior. Inclusão também de 5 canais TNT Sport em Web TV. Testado em 21 de 3 de 2022, o Stream One, tá? Foi testado. Atualização com canais e senha nos canais adultos aí, beleza? Opção já configurada com canais, a senha nos canais adultos, você já sabe qual é a senha, né? Aquela de prazo que a gente costuma usar. Se você quiser alterar essa senha, você pode alterar ela tranquilamente, sem nenhum problema, beleza? Então, só para recapitular, hoje dia 21 de março, saiu a atualização para esse carinha aí, ó. O Sportbox One. Esse aparelho recebeu a atualização, vou deixar ela fixada no comentário. Se você gostou, deixa aquele joinha, seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e comenta o que você achou. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!